Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou Uali e hoje pessoal, tô aqui na Renault Valé aqui em Jundiaí e vou mostrar pra vocês essa Ouroc 2023 Pro, a versão mais simples de trabalho do modelo, né? Vou deixar o preço fixado no título, tá? Desse modelo aqui, já com os descontos pra quem quer adquirir uma, tá? Então o valor já é descontado aí que eu vou deixar no título. E também vou deixar aqui na descrição e aqui embaixo o número do Rafael, tá? Então o construtor aqui da Valé aqui de Jundiaí. Interessados aí numa Duster ou qualquer carro da Renault, entrem em contato com ele. Beleza? Bom, essa aqui eu acho mais interessante, né? Essa picape do que, por exemplo, a estrada cabine dupla, né? De trabalho também, pois aqui ela tem mais presença, né, galera? É um pouco mais larga, é mais encorpada que a estradinha. E então acaba que o custo-benefício comparando com a estrada eu acho mais interessante dela, né? Então essa é a ideia. Bom, então vamos começar aqui pelo conjunto ótico principal, que são quatro parábolas, né? Seta no meio, farol alto e baixo, tudo incandescente, né? A luz de posição também, aí ó, cromado, a frente aqui, esses detalhezinhos de destaque. E a parte inferior, tudo no preto fosco, né? Farol de neblina não vai ter. Olha só. Vou abrir aqui a câmera. Olha o ROC. Os pneus eu achei muito encorpado, ó, os cravos realmente passam ar bem bruto, né, pra picape. É um Michelin LTX Force, medida 215,65,16. Aqui num prata, um pouco mais escuro, né, a cor da roda. Essa parte inferior no preto fosco, repetidor de seta aqui, os retrovisores de maçaneta em preto fosco. Ó, ele tem a P, ó, então 23, né? Antenona mais acima. Aí a portinhola aqui, vamos ver. Abertura acho que é lá por dentro, cara. Então a abertura lá por dentro. Freia tambor aqui, padrão também, né? Aí, ó, o conjunto óptico traseiro tem tipo um fumê, ó. Ele é preto, então realmente bem bonito. Com os refletores aí atrás. Cromado aqui, ó. E a assinatura do nome do modelo, o ROC. Olha só. Aqui na caçamba, ela suporta aí 680 quilos. É quase igual a estrada, né? Que se eu não me engano é quase a mesma coisa. E aí a parte de litragem é 683 litros, tá certo? Então aqui, ó. O peso é razoável. Vai ter as fixações aqui laterais. As inferiores. Lá na frente também e na parte superior também, tá galera? Vai ter essas fixações. Vamos ver aqui embaixo, ó. Então o step. Do estilo padrão também. O mesmo pneu, ó. Né? E as molas é no estilo... Aquele estilo padrão, tá galera? Olha lá, ó. Na verdade é um pouco diferente. Porque tem uns braços, mas... Não é tipo fecho de mola, né? E suporta uma carga boa. Olha só o conjunto inteiro acionado, né? O conjunto óptico. Então as luzes de posição, farol alto, farol baixo, seta aqui no meio. Repetidor aqui no parabarro, né? Lateral. Vindo aqui no conjunto óptico traseiro. Então com a reacionado é dos dois lados. Né? Ó. Seta mais no meio e a luz de posição com o freio aqui, né? No lado. Vai ter esses refletores também. Aqui mais abaixo, ó. Ó. Aqui na porta então os vidros são elétricos, né? A porta do motorista. Ó. Tem esse desenho aqui. Tudo no preto fosco. A regulagem aqui é manual dos retrovisores. Olha só o banco. Tem esse grafismo aí, ó. Ó. Essa aqui é a visão em primeira pessoa. Esse painel tá com os traços bem bonitos, bem reto ali, né? Em volta aqui da saída de ar num prata fosco. É só que top. O volante vai contar aí com a regulagem de altura, tá? Com a regulagem de altura. Os detalhes é tudo em black piano. Conta com o piloto automático, tá? Então vai ter também. Olha aí as regulagens aqui, ó. Do piloto automático. Então. Limitador. E aqui cruz e contra. Parte inferior aqui não vai ter nada de destaque. Acendimentos faróis, ó. Aparece ali. Ó o farol alto. Farol alto pra frente. É o cluster com contagiro central. Contagiros aqui na lateral. E a marcação 100% em digital, tá? Então esse é um ponto legal. Vai ter aí marcação de combustível na direita. E a parte superior, o computador de bordo. Olha só. Então aqui vai ter parte de quilometragem, né? E trip. Aqui sem memória de aviso. Temperatura externa e hora. Autonomia de revisão. Temperatura do motor. Tá? Então vai ter aqui também. Tá desligado. Então não preencheu nenhuma barrinha ali. E volta novamente, né? Aqui vai ter botões do start-stop pra desacionar. Modo econômico, né? Modo eco. Travamento e estravamento das portas. Controle de tração pra desacionar. Ar-condicionado convencional aqui por baixo. Aqui. Dois porta-garrafas. Tomar 12 volts. O câmbio ele é de seis marchas, tá pessoal? Então. Bem bacana. Não é apenas cinco. Então tem um overdrive aqui, ó. Na sexta. Pra... Dar aquela... Fazer aquela economia na estrada, né? É uma marcha bem morta. Pro carro ter um... Ter uma economia melhor. Ó. Aqui. É... Freio de estacionamento. Porta-copo central. Ali vai ter o porta-revistas. Porta-luvas. Parte superior. Retrovisor central. Iluminação. O teto é escuro, ó. Vocês veem, né? Já não tem espelho aqui no parasol. E aqui tem na direita. Tá certo? Então é isso, galera. Mostrar os tapetes também, ó. Borracha. Vai ter o apoio de pé aqui, ó. Que ele... O tapete ele acompanha, né? Então. Enquanto alguns carros ficam assim. E o tapete, por exemplo, cortado assim, né? Aqui o... Tem o descansa-pé também aqui no tapete. Então eu achei bem bacana. Abertura da portinhola. Como eu tinha falado, ó. Eu tentei abrir lá por fora. Não deu certo. Então é por aqui mesmo. Aqui por dentro, tá? Aqui na porta de trás, então, o que vai mudar é... O vidro que é manual, na manivelinha. Olha aí. Aqui atrás, então, vai ter esse porta-objetos, né? Esse porta-garrafas. Sim, três pontos central saí daqui. Top teto. É o aviso ali, que fica mais abaixo. Né? O espaço interno, regulado pra mim, eu tenho um i73. Então, olha só o espaço. O melhor também, que o da estrada, né? Então, eu acho mais vantajoso uma... Pra trabalho, né? Uma mais simples dessa aqui. Do que pegar uma estrada, tá? Além do motor aqui ser mais forte, tá, galera? É um ponto seis. Então aqui desenvolve muito mais e aguenta mais carga. Tá? Ó. Túnel central médio. Aqui, ferramentas, triângulo, né? Então é isso. Visto aqui, agora vamos lá pro motor. Bom, ó, então, ao abrir o capu, vai ter os braços pantográficos, né? Aqui na direita. A manta no capu. Então, isso pra mim é um destaque imenso, tá? Eu gosto bastante dessa ideia aqui. É... O motor é um ponto seis quatro cilindros de dezesseis válvulas, né? Com corrente de comando. Motor super consagrado. Que é o H4M, né? Muito tempo aí. Tem muita resistência o motor. 120 cavalos de potência e 118... 120 no etanol e 118 na gasolina. Cavalos. E o torque de 16.2 em ambos combustíveis, tá? Acoplado ali é aquela caixa de seis marchas manual. Ela faz 0 a 100 aí em 11.8 segundos. E velocidade final aí em 170 km por hora. Então o desempenho dela eu acho muito bom, né? Lembrando, os pneus são cravudos, ó. Então isso aqui gruda no chão, né? Amarra um pouquinho o carro na pista. Mas isso aqui dá um gripe muito bom na terra, né? Lembrando, o peso dela é de 1292 kg. Então ela não é tão pesada não, né? Pelo tamanhão dela, ó. Tem um peso aí razoável. As médias de consumo se dá de 7.4 etanol e 11.3 na gasolina. E estrada 8.0 etanol com 11.6 na gasolina, tá? Então tá visto pra vocês, ó. Essa aqui que é uma Pro, né? 1.6 16 válvulas manual de seis marchas. 2023. O preço vai estar no título e os contatos vou deixar na descrição, tá? Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!